Olá, tudo bem? Quero te fazer um convite muito especial. A partir deste domingo, mês de maio, nós vamos conversar em nossa igreja sobre família, o nosso bem mais precioso. Neste domingo, tanto manhã quanto noite, vamos falar sobre intercessão na família, um assunto extremamente importante. Então, quero convidar você a fazer parte disso, a estar conosco. No domingo pela manhã, às 10h30, você pode estar presencialmente ou pelo nosso canal no YouTube, a partir das 10h30 da manhã. E no domingo à noite, às 18h30, somente pelo canal do YouTube. Participe, compartilhe e, de fato, viva a família com o bem mais precioso. Deus te abençoe. Até logo!